Oi Mildocinho, tudo bem com você? Então paramos aqui no último vídeo de BF4 Se você não viu, fica no card Fica no cardzinho Resortático 3 ali Dá pra dar zoom? Meu, eu sou muito ruim de tiro Ai, 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 ai Sai daqui, me dá cobertura Sai daí Chega até os telhados das fábricas O que mano é recuar, filho? Ei, cuidado aí Eu fico quieto porque eu tô meio concentrado aqui Foi mal Pô, o cara tá fugindo ali, meu Belo tiro Belo tiro Fica olhando aí O que a gente vai fazer? A gente tem que chegar no telhado, né? Tá Eu vou continuar com essas mesmas armas Eu vou ficar com as padrões De vez em quando você receberá a ajuda de outras forças aliadas Elas atacarão automaticamente os mesmos alvos que você ordenar Se ajuda com atacar Ah, eu mandei atacar e aí Recebido, atacando Ah, tá Calma aí Calma aí que eu errei As armas tem vários modos de disparo Tá Isso eu já sei Calma aí, preciso recarregar Isso eu já sei, né? Vamos pro progredir, record Pronto para atacar Tô esperando atacando Atacar, ó Cadê que eles tão atacando? Ixi, acho que bugou Mas beleza Tem várias armas aqui Mas eu só quero a munição Eita porra Vou atacar a granada Pimba Mentira Mentira que não deu o HS Pronto para atacar Quais os alvos Pimba 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 Morri Aguardando os alvos Pimba 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 Meu, os caras tacam a granada em mim Recarregando Só um segundo Ih, é só pra atacar com a granada? É o maldito ali ainda Nossa Pronto Mas o cara não vai morrer mesmo? Tá Tá Pronto para os alvos Vamos chegar até o telhado Alvo recebido Pronto Vamos Vamos Aguenta aí, está recarregando. Rude mule. O que é isso? É um carro? Pronto para sair. Pronto para sair. Supostamente tem que ficar aqui. Estou tomando tiro não sei de onde. O que é isso? Será que isso aqui eu posso atirar? Ah, não sabia. Se eu soubesse... Se eu soubesse disso antes... Achei que é o telhado da fábrica, tá? Estamos no telhado da fábrica. A gente tem que seguir agora, é isso? Ah, acho que é daqui do telhado. Serra à frente. Voltado. Nove horas. Oh, caralho. Meu, como que surgiu um cara aqui? Pronto para atacar. Quais os alvos? Ok, estou vendo. A gente pode dirigir o carro do nada, é isso? Pô, agora a gente pode dirigir então. Espera, recarregando. Vamos passar por cima dos caras, será? Ok. Nico, o que que eu estou fazendo? Eu não estou jogando GTA nem Central. Ai, granada. Vamos. Vamos usar um pouquinho dessa arma aqui. O bip será posicionado se você usar a mira enquanto estiver deitado ou agachado. Ah, que ainda mais a mira fica melhorzinha. Caixa de dispositivos. Tá. Cargas de explosivos que grudem em superfícies. Aonde que eu tenho que atacar isso? Lápido líder, temos que afastar para ficar longe dos RPGs deles. Fica em plano, avança até o telhado. Entendido, vamos até lá. Cadê? Tem um cara... Oh, meu Deus. Me... Me... Tem lá, velho. É aqui que eu tenho que atacar? Tem que acabar com eles. Caminhão! Mais uma morte, por favor! É que é desfato! Eu não sei se eu estou fazendo certo. My bad, clã. Cuidado! Não deixem que se aproximem! Não deixem que se aproximem! Ai, merda! Vamos acabar com eles! Inimigo morto! Os acessórios para aumentar a mira. T. Ah, mas a mira não está mais, tá? Enfim, eu não sei para onde que eu tenho que ir. Ah, eu tenho que ir para lá mesmo? Não, não tenho que ir para lá. É que se dane! Nossa, o cara não morre! Puta! Tá, vamos fazer assim. Desceu no 4. Mais um aqui? Mais uma! Morreu? Eu sei que eu não estou falando muito, mas é que eu estou precisando, estou precisando muita atenção no jogo. Eu nunca joguei esse jogo, então eu estou tentando me acostumar ainda. Tá, acho que agora a gente matou todo mundo, vamos correr então. Estão vindo da entrada! Capachão! Capachão! Headshot! 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 Ah, mas a gente não tem que ir para lá, a gente tem que ir para cá. Eita! Nice, clã! Estamos conseguindo umas arminhas, vários headshots! Morre, meu mano! Vou lá! Tá, a gente tem que ir atravessar por aqui, tá? Provavelmente se você já jogou esse jogo, você deve estar falando Mas, Nico, que play merda você está fazendo aí, mano? Que play merda! É! Mas realmente! Como que dá zoom? Tá! Tem um bagulho ali para estourar! Tem um bagulho ali para estourar! Eu não sei qual arma é melhor, então eu vou ficar usando os padrões mesmo. Eu vi que tem colecionável no jogo, mas... Que colecionáveis... Que colecion... Que colecionáveis são esses? Se vocês souberem, me avisem aí... Pô, esse maluco... Esse maluco aqui parece um 6-roll, não parece? Eu acho que é ele, mano! Pô, pra onde a gente tem que ir? Eu acho que é o cara do 6-roll mesmo! Acho que esse é o que ele tem. Rápido líder, onde diabos você está? Onde a gente tem que ir? Mas pra onde, velho? Vai, 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 vai. Onde? Ai, 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 ai.. Real good, velho. Merda, fui atingida! Merda, fui atingida! Estou caindo! Estou caindo! Merda! Caralho! Caralho! Eu estou ótimo! Eu sei, eu sei! Para! Hector, me protege! Estarei! Estarei agora! Estarei! Estarei agora! Estarei agora! Estarei agora! Por favor! Eu vou ajudar! Não, você tem que sair daqui! Merda, sim! Hacker, me dá sua faca! E para que, sargento? Tem que cortar a peda! Hacker, vem aqui! Tá bom? Tá bom? Um lobo numa armadilha arroja a própria pata para sobrevivir! Vai! O osso ficou moito! É só cada pano que estão me prendendo aqui! Vai! Corta logo! Ah, não dá para cortar a perna num corte desse! Tá morto? Não! Só de maior! Você salvou uma vida, cara! Você devia saber disso! Eu vou curtir por três horas! Não dá para cortar a perna só com um corte daquele, velho! Vamos! Vamos! Isso eu acho que os jogos deveriam melhorar! Ah! Anda! Você vai ficar legal! Vamos te tirar daqui! Você vai ficar legal! Ele vai ficar legal! Vai! Então, eu vou terminar essa gameplay por aqui! Porque já deu quase 20 minutos! Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa saga! Se eu não trouxe o jogo que você pediu ainda, fica tranquilo! Que provavelmente eu estou gravando! E eu quero soltar nas ordens certas! Para não ficar bagunçado! Não esquece de deixar aquele seu like! Então, comenta alguma coisa aí embaixo! Se possível, se inscreve no canal! Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho! Para receber notificações de todos os vídeos! Se quiser me acompanhar nas redes sociais, estão todas na descrição! Então, valeu! Até o próximo vídeo! E... Né!